E aí galera do canal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Gente, outro dia eu fiz uma torneira e eu usei areia pra fazer a curva no cano, né? Aí muita gente falou, poxa, essa louça é meio complicado pra fazer, faz outra mais fácil, então eu vou fazer uma torneira hoje, gente, mais simples, tá? Ela não gira, não é giratória, é fixa, e eu vou usar joelho pra não precisar usar areia pra fazer entortar com... pra não precisar entortar usando soprador térmico, ok? Então vamos lá, a gente vai precisar de um adaptador de 20, ok? Dois pedacinhos de cano com 3 centímetros, tá? Três joelhos de 20, um registro esférico, um pedaço de cano de 20 milímetros. Com 7 centímetros, um com 6, um com 4, tá? E pra fazer o acabamento final aqui, um cap de 20, que eu já fiz umas marcações pra gente furar pra água sair. Valeu? Vamos lá partir pra montagem? É rapidinho. Bom, gente, então vamos começar a montagem? Você pega primeiro o adaptador, tá? E um pedacinho de cano com 3 centímetros, tá? Passa a colinha. Eu tô com um martelinho aqui, de borracha, caso precise. Mas, a princípio, não vai precisar, não. Dá uma pancadinha. Tá? Agora um joelho. Ok? Agora o outro pedacinho com 3 centímetros pra puxar aqui pra cima, tá? Pecinha é muito fácil de fazer, uma torneira muito fácil, tá? Se você estiver gostando do vídeo aí, dessa dica, você dá um like lá. E quem não for inscrito, tá? Se inscreve, ativa o sininho que tem muita novidade sempre. Agora aqui o registro vem pra cima, tá? Sempre acompanhando aqui a reta, tá? Põe na lateral. Gente, agora o pedacinho de 7 centímetros, tá? Pra você ver que já começou a tomar forma. Ok? Tá vendo? O outro joelho, tá? Você vê que é uma torneira muito fácil de fazer, gente. Muito... Depois a gente vai pintar ela de preto, tá? Essa daqui a gente vai pintar de preto. Opa! Agora, gente, um pedacinho de 6 centímetros. Tá? O outro joelho, fechando aqui a descida. Você vê que não tem dificuldade nenhuma de fazer essa torneira. Tá? Agora a gente vai fechar aqui com outro pedaço de 4. Tá? E com cap. Você já pode até colocar o cap direto. Mas, é claro, antes a gente vai ter que furar. Então, peraí. Vamos colar essa parte aqui, então. Estou considerando até que já tinha furado, mas não furei. Vamos furar junto. Tá vendo? A torneira já está pronta. Tá vendo? Só furar aqui rapidinho. Deixa eu ligar aqui a micro-retifica. Pra gente furar rapidinho. Aí, gente, é isso. Tá vendo? Eu gosto sempre de fazer uma marcaçãozinha antes. Tem gente que sai furando, não tem problema. Tá? Mas eu gosto de marcar. Vamos colar ela aqui na ponta. Vamos ver esse cabo. Olha aí, gente. Tá? Você vê que a outra torneira que eu fiz, esse cano aqui, era inteiro. Tá? E eu esquentei com areia dentro. Tá? E eu fiz uma curva. Essa aqui é bem mais simples. Tá bom? Vamos lá pintar, então? Olha aí, pessoal. Como é que ficou legal? A pintura finalizada. Já está na parede. Olha que legal. Show de bola, né? Muito bacana. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu? Tchau.